E muita gente só procura o hospital do câncer quando precisa, não é mesmo? Mas poucas pessoas sabem exatamente quais os trabalhos desenvolvidos pela instituição. Por isso, nós conversamos com a curadora do hospital. Acompanhe os detalhes. O câncer, muita gente sabe, é uma doença que atinge milhares de pessoas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Muitas vezes é descoberto a tempo de ser curado, outras vezes não. Mas vamos falar também dos trabalhos do hospital do câncer aqui de Rio Verde. E quem vai explicar para a gente, passar mais detalhes sobre esse assunto, é a Célia, ela que é advogada e curadora do hospital do câncer. Célia, quais são os trabalhos, como estão esses trabalhos feitos pelo hospital do câncer aqui de Rio Verde? Os nossos trabalhos são na área preventiva. Nós somos um grande ambulatório. Hoje nós temos as três campanhas ao longo do ano que previne o câncer de próstata, o câncer de mama e o câncer do colo do útero. Bom, e quais são esses trabalhos? Esse ano também serão feitos normalmente? Terão alguns outros ou não? Esses três são os básicos? Explica para a gente como vai ser 2016. Esses três são o nosso carro-chefe. O Márcio Lilás previne o câncer do colo de útero. O Outubro Rosa, que previne o câncer de mama. E o Novembro Azul, que previne o câncer de próstata. Nós teremos ao longo do ano essas três campanhas básicas, mas teremos também várias campanhas no dia da mulher, nós teremos campanha no dia das mães, nós teremos campanhas ao longo de todo o ano, com bastante diferenciais, buscando as pessoas a virem fazer esses exames, fazendo a prevenção. Bom, e como é que é a incidência dos casos de câncer aqui em Rio Verde? São mais atingidos os homens ou as mulheres? Conta para a gente. Necessariamente o homem, ele tem um certo tabu ainda, né? De buscar os exames, às vezes pela criação, às vezes pela falta de informação. A maior incidência nesse caso fica pelas mulheres, mas não porque tem mais casos de câncer na mulher, mas porque a mulher se cuida mais, a mulher se trata, a mulher se ama muito. Então ela busca mais o nosso hospital. Bom, agora falando das doações, o hospital do câncer também vive de doações, né? E quem quiser fazer doações, pode doar o quê? Quem procurar para fazer essas doações? Com certeza. O nosso hospital hoje tem um público de doadores da classe C e D. Gostaríamos muito de chamar a classe A e B, né? Vamos dizer, o poder aquisitivo maior e mais alto, para vir doar. Venham conhecer o nosso hospital, venham fazer suas doações, que podem ser através de boleto bancário, através de depósito em conta bancária, ou basta ligar para o nosso telefone, que é o 643-612-2400, que o nosso mensageiro vai até a sua casa ou até a sua empresa buscar a doação. Tem essa facilidade também para quem não tem tempo. Claro, nós procuramos facilitar ao máximo para que não haja empecilho nenhum para as doações. Obrigado à curadora doutora Célia Manuela Messias. O Hospital do Câncer faz um grande trabalho. Ontem, juntamente com o nosso repórter cinematográfico, Onal Ferrantes, nós tivemos o Hospital do Câncer e a gente fica feliz pela estrutura. E o Hospital do Câncer necessita de muito apoio. E nós temos feito a nossa parte. Eu tive o privilégio de indicar o Hospital do Câncer como entidade beneficiada, título de capitalização, Real Cap. Não fiz mais que minha obrigação. Aqui pela TV Sucesso, a Rede Record. E é importante que todos nós também indiquem o Hospital do Câncer para receber ajuda. Só assim nós teremos um hospital amplo e com infraestrutura para atender as pessoas que necessitam nesse momento tão difícil que é quando a pessoa descobre o diagnóstico de câncer. Faça a sua parte e contribua para a saúde de nossa população.